Música É um muito prazer para todos vós e esperamos sinceramente que seja do vosso agrado. E como somos de Santa Marta, vamos começar com a Chula de Santa Marta. Música Música Chula, barreira, chula, e a chula, barreira, chula, a chula ver-me conhecer. Música 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 Ah, aquele é fossa. Vamos sentar aqui, olha. Olha aqui, a história que está aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Antigamente estava a ver umas cordeiras despertas, e o caralho agora mesmo. Não é um saltante para meter ali atrás. Olha aqui. Essa é a pergunta. Não é um salão. Não é um salão. Vamos assentar aqui. Estou com uma grande bênção. Vamos lá. Vamos pésar aqui. Amém